Boa noite pessoal, vou apresentar para vocês hoje aqui mais um modelo do 820G1, só que esse daqui ele tem um teclado retro iluminado e 480GB SSD. Vou mostrar aqui, ele está fazendo o login via impressão digital ou também você pode fazer via PIN ou senha, ok? Esse notebook aqui, ele tem 12.5 polegadas, a bateria dele está durando aproximadamente 2 horas ou mais, depende o uso que você fizer dele. É um notebook pequeno, porém ele é corporativo, é um notebook para trabalho. De repente você está precisando ir para o seu home office, ele está semi novo, pouco usado, ok? Ele tem as laterais aqui também mais USB. Vou mostrar também a parte da carcaça dele. O notebook está praticamente novo, ok? Eu estou pedindo apenas um valor simbólico de R$ 1.400,00 nessa máquina aqui, ok? Você pode pagar com cartão ou dinheiro, né? O dinheiro sempre tem um descontinho aí. Vou entrar mais uma vez aqui com a minha impressão digital. de R$ 1.400,00, ele entra automaticamente. Se você gosta de praticidade, não gosta de digitar senha, esse aqui é o ideal para você. Para transporte, para trabalho, ele é muito indicado, ok? Ele desliga o teclado retro iluminado para economia de energia. Quando você clica, ele automaticamente liga, ok? Porque se ele ficar ligado o tempo todo, a energia acaba rapidinho, ok? Esse notebook aqui é um Intel Core 5 de 5ª geração, vai com 8GB de memória. Ok? Vou mostrar aqui para vocês a configuração dele. O Windows é original, possui aqui uma ativação digital e ela vai junto, caso você necessite fazer uma nova formatação, ok? Aqui estão os dados do notebook, 8GB de memória. O Intel Core i5-4301 vai de 1.9 até 2.5 GHz. A placa de rede dele é giga LAN, vamos checar isso aqui também. Para quem precisa de notebook giga LAN, ok? Esse aqui também é ideal, ok? Deixa eu entrar aqui no painel de controle para mostrar aqui as configurações da placa de rede também. Ele possui Wi-Fi, possui webcam, possui cabo de rede. Aliás, conexão para cabo de rede. Aqui mais uma vez mostrando a configuração dele, 8GB, pelo sistema. E agora vamos dar uma olhadinha aqui na placa de rede dele, se ele realmente é uma giga LAN. Ok, vamos lá. Ethernet connection, avançado. Vamos aqui em Speed Duplex ou Velocidade Duplex, depende da maneira que estiver escrita aqui. Velocidade Duplex. Ele vai aqui de 100 Mbps até 1 Gbps. Esse aqui é um giga LAN autêntico. Bom para quem trabalha com redes, ok? O SSD dele é super rápido. Eu vou clicar aqui no browser, vou mostrar um trailer de cinema. Só de clicar nele, instantaneamente ele já abre. Acabei de dar o clique nele. Automaticamente ele já abriu. Quando é com HD, tem um pequeno delay. Sempre porque HD é mecânico, né? Já o SSD é um chip, né? E por isso ele é tão rápido para executar os arquivos. Tem uma taxa de transferência de 480 Mbps. Já o HD chega aproximadamente 100 Mbps, né? Por isso que ele é tão rápido assim. E também está ajudando bastante a memória dele, né? Para quem gosta de AutoCAD, programa pesado, né? É o excelente. O áudio dele também está legal. Notebook completo. Olha que maravilha. Notebook completão. Para você que está precisando trabalhar com home office, trabalhar no seu escritório, fazer estudos de faculdade, trabalho, ok? Está aí a oportunidade. O meu contato está na descrição. É só entrar lá em contato comigo. Inscreva-se também no meu canal para mim poder fazer mais vídeos como esses daqui e apresentar sempre os produtos novos que estão chegando aí, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Boa noite.